Parabéns, que Deus nos abençoe e nos conserve Cantando a Vida Mas que o senhor tem a voz mais doce do Brasil Mas eu comecei cantando com essa idade Vocês podem ficar com a doce A segunda voz mais doce do Brasil Ou a primeira É O destaque é uma dupla aqui de luxo Agora que eu conheci agora O Pedro e o Pedro e o Vitor Pedro Antônio e Vitor Leonardo Vem pra cá Vem pra cá Quem é o Pedro Antônio? Eu sou o Pedro Antônio Tenho nove anos Sou o Vitor Leonardo Tenho cinco anos Quem é o mais pesado, Vitor? Quem é o mais pesado? O Pedro E o que vocês vão cantar é o que? Nós vamos cantar a nossa própria composição Fé, natureza e esperança Minha nossa Nossa E quem compôs? Quem escreveu? O Vitor sabe escrever já? Sabe? Tu que escreveu a música? Não Foi o nosso pai que escreveu Ah, tá O pai ajudou Tá aí o pai Sabe que eu cantei a primeira vez uma música com meu irmão Foi seis anos Então ele tem nove e ele tem cinco É, eu era um pouco Eu não sei se você tinha esse tamanho Eu acho que era um pouco mais gordinho Então vamos lá Com meu coração de criança Peço a bênção, Mãe querida Eu domine minha vida Nossa Senhora Aparecida Eu domine minha vida Nossa Senhora Aparecida Foi natureza e pensa Que querida cuida das crianças Foi natureza e pensa Que querida cuida das crianças Nossa padroeira do Brasil Que voltará Por mim Ninguém gosta de padeça Nosso pobre é um frio Ninguém gosta de padeça Nosso pobre é um frio Eu amo 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 Amém. 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 Onde o espelho se encontra, onde o espelho vai ver a minha vida E nasce todo dia, o amor e o amor O amor O amor O amor A minha família A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida Eu quero ter saudade Quando o amor estiver Eu quero ter saudade Onde o espelho vai A minha vida 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 Eu quero ter saudade Eu quero ter saudade A minha vida Cola Eu quero ter saudade Eu quero ter saudade Mas amém Ta Eu quero ter saudade ION A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL